oi pessoal meu nome é ianka eu sou aqui do site do spot tutoriais para vocês como deixar uma imagem melhor assim tirar as rugas de uma pessoa mais velha é tirar todos mal do que tem aqui nela deixar perfeita a imagem tá melhor que essa com certeza e eu vou mostrar aqui pra vocês rápido e é isso vamos lá tá desculpa aí porque eu to meio gripada e minha voz tá bem fanha vamos lá a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é destrancar a camada nesse cadeadinho aqui ó da ok e depois dá um ctrl j para duplicar a camada vamos aqui nessa ferramenta realing blush tol pra tirar as rugas é o excesso da pele dela tá vamos dar um zoom aqui no rosto para ter a visão melhor que a gente vai fazer vai apertar o alt selecionar uma parte mais limpa e vamos clicar na parte que está feiosa da pele fazer isso aqui todo o rosto tá gente o rosto dela tá muito ressecado na pcb vamos lá vocês devem fazer com mais calma a imagem vai sair bem mais perfeita ok mas aqui mas aqui eu tô fazendo um pouco rápida só pra vocês terem uma noção mesmo tá bom já ficou uma boa diferença né ao antes e agora depois agora o que é que a gente vai fazer vamos juntar essas duas camadas ctrl e e vamos duplicar novamente com ctrl j tá aí agora a gente vai fazer o que vamos em filter blue smart blue vamos deixar aqui mesmo um 2,5 e ruídos e o outro a gente bota 23,4 ok e não o que é que pronto a gente vai vir aqui de novo filter blue o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer vamos vir aqui ó na máscara ferramenta aqui dá um clique a cor aqui vai ficar branca no caso a gente vai mudar a cor aqui ó deixar preta a primeira cor e vamos nesse balde aqui nessa ferramenta aqui ó esse balde ok mais fácil de falar né e vamos clicar aqui na imagem no caso ficou normal a imagem normal mas não se preocupe tá aí depois o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui no pincel e vamos mudar a cor aqui ó a primeira não era preta agora vai ficar branca no pincel no pincel desfocado tá gente na opacidade de 100 tudo 100% ó vamos dar um zoom aqui no rosto dela a gente vai aplicar como se fosse uma máscara vamos aplicar outra pele no caso tá vamos lá na ferramenta do pincel aumenta aqui ó aí vamos lá passando só pelo rosto dela tá não pode passar pelo cabelo pelo olho senão o efeito vai ficar feio só pelo rosto tá não pode passar pelo olho pode perceber já né que ficou bem melhor do que a outra pele bem melhor vamos passar por aqui só pra igualhar a pele pronto olha bem olha a diferença ficou bem melhor não foi o que a gente vai fazer aqui vai selecionar duas chamadas e ctrl e tá e agora a gente vai dar o ctrl j novamente já pra coisa errada e voltar vamos dar um zoom aqui ó na parte dos dentes pra gente dar uma branqueada aqui neles vamos lá seleciona essa faixa aqui tá gente você pode selecionar em qualquer uma mas essa aqui eu tô achando mais fácil pra selecionar laço tol aqui tá selecionar a parte dos dentes você vai vir aqui ó ajuste caso aqui tá em inglês você aí já vem nesse quadradinho aqui ó saturation e vamos marcar nessa opção aqui ó tá marcar yellow e nessa última caixinha vocês vão puxar até o branco tá só isso mesmo pronto volta aqui ó olha o antes não fez muita diferença porque a gente não era tão amarelado tá pronto agora a gente vai juntar as camadas essas duas de cima eu vou dar uma ajeitada aqui no jeito dela tá pegar aqui o essa opção aqui é não sei lembro de ouvir não em inglês não mas tudo certo vamos pegar aqui a cor dente só pra ficar quase igual tá pegar um pincel diminuir e vamos passar aqui só pra ficar quase igual mesmo pra não ficar essa coisa feia tá bom o melhor é agora a gente vai fazer o que já que o efeito já tá tudo feito aqui a gente vai vir aqui ó nesse nome aqui não tá normal a gente vai botar aqui ó escri e é isso pessoal pode ver que o efeito ficou ótimo é de envelheceu mais ela a pele dela tava muito feia vocês viram espero que tenha gostado é adicionar meu facebook se você quiser adicionar o facebook do blog do 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 canal o nome vai ser don spot tutoriais tá se você quiser adicionar o meu facebook mesmo pode botar lá yanca gabriele que você me acha tá por favor peço que se tiver gostado aperte aí gostei e qualquer dúvida qualquer sugestões pode comentar tá bom beijinhos até mais até a próxima videoaula tchau tchau